Olá meninas, tudo bem? Como sempre faço, antes de compartilhar nas redes sociais que eu tinha comprado duas cores da linha de batons líquido mate da Mariana Saad com a Payoh Vi que vocês gostaram de saber que eu tinha adquirido e me pediram logo pra trazer o vídeo com a opinião, o resultado, pigmentação e as minhas escolhas Dando uma resumidinha pra quem não sabe Mariana Saad é uma blogueira de beleza, maquiadora profissional, youtuber e recentemente ela lançou uma linha de batons em parceria com a Payoh marca essa de maquiagem bem conhecida Eu tô aqui pra compartilhar duas das seis cores que fazem parte dali Essa aqui é a embalagem com o nome da Mariana Saad O Pinha tem um desenho, confesso que assim que vi a divulgação dessa embalagem lembrei dos batons da Latika, lembra muito Uma embalagem bonita, chamativa, atraente e muito delicada ao mesmo tempo Uma breve comparação pra quem não conhece, ó Esses aqui são da Latika e esses da Mariana Saad, ó Lembra bem, né? A proposta principal de criação desses batons é que eles fossem batom líquido, mate Porém confortável, com acabamento avelodado que não fosse super secão Sobre as tonalidades, são três tons de nude Tem desde o nude super clarinho ao nude com um pouquinho de tom E tem as cores um pouco mais dramáticas, vermelhos, com pigmentação mais forte Os nomes dos batons, elas focam em palavras, em nomes que tanto ela quanto a maioria das meninas usam bastante hoje em dia Como Selfie, Amores, Bocanada Como falei, dos seis eu comprei só dois Porque eu sou dessas que não compro a linha completa Quando se lança linha de batons de qualquer produto Apesar de ter me arrependido um pouco de não ter comprado vermelho Porque eu vi que a pigmentação é super bonita Mas eu foquei nas cores que eu mais gostei E que de fato eu iria usar mais Comprei o Bocanada Cor essa que está nos meus lábios Vou ficar aqui no doce da minha mão, ó O Bocanada Ele não é tão nada, sabe? Ele é um nude com fundo marrom Tem uma pigmentação razoável Dependendo do tom de pele ele fica bem claro mesmo Ele fica bem apagado E comprei também o Amores Que está nessa linha de batom nude De tonalidade nude Porém é um nude mais rosado Com pigmentação mais intensa É uma das cores que eu mais tenho usado desde quando eu comprei E sempre que eu uso a maioria dos meninos comentam Perguntam qual cor que é E acham bonito Amores aqui do lado Ó como o Amores Ele é um nude com muita pigmentação Ele é um rosado bem bonito E eu vou mostrar pra vocês a aplicação agora E o resultado Onde eu comprei só tinha 4 cores disponíveis Então das 4 eu optei por essas duas aqui E confesso que não me arrependo Gostei bastante Achei as cores bem pigmentadas Não precisa você aplicar várias vezes Pra poder atingir o tom Gente, meu cabelo tá um pouquinho arrepiado Sabe por quê? Eu passei essa mão que tava com batom sem querer no cabelo E grudou tudo Sabe quando gruda doce? Então, foi isso que aconteceu aqui Infelizmente esse é um dos pontos negativos desse batom Porque ele transfere bastante Não seca tão rápido E isso eu vou destacar porque não é novidade pra mim Porque a Mariana Saad quando falou desse lançamento Ela comentou sobre esse ponto Segundo ela, ela queria um batom que não secasse tão rápido Pra que assim a pessoa pudesse aplicar com calma Sem muita pressa E o batom não manchasse Eu só achei que demora um pouquinho demais Realmente o batom é mate Porém, ele tem essa textura meio cremosa Você sente os lábios grudando Assim, durante todo o dia que eu fiquei com esse batom Eu sentia o batom Eu sentia ele nos lábios Porque você fala, come, bebe Você acaba encostando um lábio no outro E acaba que você sente os lábios grudando Meio que gera um certo desconforto Mas não é nada que te impeça também de usar o batom Eu já tô alguns minutos com esse batom aqui nos lábios Vou fazer um teste aqui Bom, eu transferi o boa parte pro doce da minha mão Por onde você passar, você vai deixar só marquinha Se eu tiver que destacar um ponto que me desagradou nesse batom Eu fui quanto a isso Mas eu percebi que mesmo transferindo Ele não é aquele batom que perde a pigmentação por completo O único local de fato que você vai ver Que vai perder o produto caso você não retoque É o centro, onde você vai comer Vai tocar mais E fica mais úmido, mais molhado Pra no geral, a pigmentação se mantém por um bom tempo Eu encontrei esses batons na Drogaria Venâncio E paguei R$24,90 em cada um Comparado a algumas marcas nacionais Que estão metendo a mão Eu achei que o preço tá bom Valeu a pena Mas é aquilo, vai muito do que você tá procurando Vai muito do que você espera de batom líquido mate Eu comprei meio que sabendo de alguns pontos Preciso destacar algo que eu esqueci Agora que eu tô olhando no espelho aqui Eu tô lembrando Essa questão de deixar o lábio aveludado Eu achei bem bonito, assim Ele dá um acabamento bonito nos lábios Ele não fica com aquele aspecto seco Principalmente agora no frio, no inverno Que o lábio tende a ficar um pouquinho mais chachado Eu acho que essa cobertura, esse acabamento Acaba ajudando na finalização, assim Aparentemente ele fica mais bonito Então foi isso, meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se você tem esse batom, já testou Compartilha aqui com a gente a sua experiência O que você achou dele Se gostou do vídeo Não se esqueça de clicar aqui em gostei Pra saber se você gostou do vídeo de hoje E se inscrever no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Um beijo, fique com Deus E a gente se vê no próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau